Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fazendo aquele pedido especial pra você que é novo ou nova por aqui se inscrever, ativando o sininho pra você não perder as notificações. E se você já é velho aqui no canal, seja bem-vindo mais uma vez. E deixa o seu gostei, porque é muito importante pro YouTube entender que você gosta dos vídeos. Assim ele vai sempre te mandar vídeo novo quando você dá o like. Se você não der o like, o YouTube entende que você não gostou, então ele acaba não enviando o vídeo pra você. E também, gente, deixa um comentário, alguma sugestão, elogio, alguma crítica, porque eu amo ler o que vocês estão pensando. Eu quero mais ideias pra vídeos aqui no canal em 2024. Eu quero trazer vídeo de faixinha, quero trazer vídeo de decoração de casa, que eu tô nessa vibe, né? E eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de assunto, então eu preciso que vocês me digam, tá bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como secar o cabelo com o difusor da maneira correta pra nossa curvatura, que é mais fechadinha. Essa dica vale pra quem tem o cacho do 3B até o 4C, que os anéis são menores, e dependendo da forma que você seca o cabelo, vai ativar ainda mais o fator empolhimento. Colocar o cabelo com difusor é uma ótima dica pra quando a gente tá com pressa, assim, quando a gente finaliza o cabelo, não quer sair pro cabelo molhado. Eu mesma faço isso às vezes, quando eu finalizo o cabelo, quando eu vou sair, e eu quero secar o cabelo, então eu uso difusor pra me ajudar e eu gosto bastante. Antes, eu até tinha umas ressalvas com difusor, porque o efeito nunca ficava legal. Meu cabelo ficava muito encolhido, ficava com aspecto muito, como se diz assim, muito... Eu não conseguia mexer nele, ficava muito duro de creme. Eu acho que o creme secava nele de um jeito que o cabelo ficava meio que emplacado, assim, eu nem sei se essa palavra existe, mas ficava desse jeito, assim, então eu não curtia muito, eu acabava abandonando o difusor e usando o secador mesmo. O meu difusor é esse aqui da Santa Clara, ele foi R$15, É um difusor simples, ele até meio frágil, mas ele quebra bastante o galho, ele me ajuda muito, é ele que eu uso. Ele só esquenta bastante, então na hora que você tá fazendo o cabelo, é bom você observar, não botar a mão aqui pra não queimar a mão de vocês. E o meu secador é esse aqui da Gama, 200 mil watts, não sei se é assim que fala. E ele tem essa tecnologia aqui do girassol, que parece que solta óleo de girassol, mas assim, eu não observei isso não, não sei que diferença isso vai fazer no meu cabelo. Mas até o momento eu usei ele várias vezes, inclusive já gravei vídeo pro Instagram, se você não me segue no Instagram, siga lá, arroba jessicaixos e no TikTok também. Aí gente, eu encaixo aqui e... A gente costuma secar o cabelo dessa forma, né? Porque foi a forma que todo mundo aprendeu a secar o cabelo, assim. Mas não faça assim, gente, não faz desse jeito. Esse jeito é ideal pra quem tem cabelos ondulados, pra quem tem curvaturas mais abertas, porque esse movimento vai memorizar os cachos de quem tem uma curvatura mais aberta. Mas pra gente que tem a curvatura mais fechadinha, fazer isso aqui vai deixar o nosso cabelo muito curto. E não é esse o efeito que a gente gostaria de ter. E gente, antes de você usar qualquer fonte de calor, seja secador, difusor, babyliss, trionda, enfim, o que você tiver na tua casa, finalize o cabelo com o creme de proteção térmica. Eu tô usando esse da Juba, que ele tem aqui, ó, a proteção térmica. Se você não tiver creme com proteção térmica, procura um óleozinho na sua casa, aí, um óleozinho de silicone, que é quase certo de que ele tenha proteção térmica e passa no cabelo. Aí, gente, eu liguei aqui o meu secador. O que que eu faço? Ao invés de fazer assim, como a gente aprendeu, né? Como eu disse pra vocês antes, a gente vai secar ele desse jeito, ó. Eu vou separar algumas mechas. Eu sempre começo por trás, que é onde meu cabelo demora mais pra secar. Eu pego por trás. E eu venho secando desse jeito. Eu não estico muito, pra também não perder a curvatura. Eu seguro assim e vou colocando o secador. Eu não encosto assim, não, tá, gente? Dá um espaçozinho aí, uns 5, 10 centímetros. Cuidado pra vocês não queimarem a mão de vocês. E vão passando desse jeito, ó. Vão passando assim. E vai secar. Porque o difusor distribui o calor de uma forma melhor. E vai passando pelas ondas do nosso cabelo, né? Pela curvatura do nosso cabelo. E vai secando melhor. Coloco na temperatura média. E vou secando. Aí, gente, eu vou fazendo esse movimento de vai e vem. Cada mecha que eu separei. Pra secar e distribuir bem o calor por todos os fios. Pra garantir que tudo vai ficar bem sequinho. Aí, depois, eu faço assim na frente, né? De um modo geral. Aí, eu volto pra parte de trás, no outro quadrante. E vou fazendo os mesmos movimentos de vai e vem. Eu coloco em cima, eu coloco embaixo. Aonde eu sinto que tem necessidade. Aí, eu mostrei de trás. Pra vocês verem melhor como é que eu faço. E eu vou repetindo as mechas. Até eu sentir que o cabelo ficou bem seco. Agora, eu jogo o cabelo pra frente. Vou passando no difusor. Fazendo esses movimentos pra dar volume no nosso cabelo. Depois de quase derretei de calor. O cabelo tá seco. É aquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. Dá um jeitinho de soltar mais a raiz. Pra dar volume. Olha como é que diminuiu o fator encolhimento. E olha como é que não perdeu os cachos. Olha isso aqui, gente. Agora, eu venho com o olhinho. Tô usando esse aqui da Elceve. Eu dou dois pumps. Eu esfrego bem assim na minha mão. Eu vou passando pelo cabelo. Vou passando pelo cabelo. Aí, se você quiser mais volume, você pode vir com o pente garfo. E ir garfando o cabelo. Eu faço assim até pra quebrar o creme. Eu faço assim não pra amassar, mas pra quebrar o durinho do creme que fica às vezes. E esse daqui é o resultado. Eu amo o efeito do difusor no meu cabelo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo.